Sejam todos bem-vindos ao canal Café Gamer e eu volto aqui com mais um game feito em RPG Maker. Dessa vez ele foi feito em RPG Maker VX Ace. O jogo da vez é Ecorela e todos os dados sobre o jogo estão aqui na descrição, assim como o link pra download. Então, bora lá! Eu vou começar já destacando aqui que essa tela de título tá linda, tá muito bonita. Tem um monstro aqui que aparentemente os personagens estão em cima dele como se fosse um terra, né? Como se eles estivessem caminhando de boa, do nada vem um tentáculo e saem correndo. Mas acontece que eles estão em cima do monstro já e nem percebem. Eu acho mágico o como essa cena aqui consegue nos contar diversas coisas sendo estática. Então, parabéns mesmo por essa tela de título. Achei muito bacana, achei demais. Então, bora lá! Eu posso aqui então usar uma nova faixa, tocar faixa ou desligar. Vou em nova faixa. Z ou Enter pra confirmar, X o menu, Shift esquerdo corre, Alt e Enter, tela cheia. Padrãozão. Olha que lindas as artes. Então, eu sou um tomate, provavelmente. Ou eu sou aquele outro, não sei. Bem, não é bem uma suíte presidencial. Mas parece bem confortável. Que bonitinho. Como tá aí? Quer ajuda com essa caixa? Eu acho que você deveria ir lá fora, conhecer o lugar, fazer uns amigos. Tá me lembrando muito pokémons. Tomate é a mãe dele e ele é um tomate ainda verde. Garanto que você vai fazer amigos bem rápido. Eu fico aqui e termino essa arrumação. Vai lá, baixinho. Vá fazer uns amigos. Aham? Antes disso, eu tenho algo pra te dar. São sapatos pra você correr. Não, recebi uma fita cassete. Tinha que fosse um sapato porque a mãe dos treinadores de pokémons sempre dão sapatos. Seria divertido começar um diário gravado. Não acha? Ali na mesa tem um gravador. Ali. Um gravador vermelho que você pode registrar seu dia. Muito legal. Então, vou pegar o gravador. Ah, interessante. Então, isso é um... Ei, vai lá fora conhecer o lugar. Vai, vai. Então... O save é no gravador. Achei isso muito legal. Itens, as artes, obviamente, são próprias. Gostei demais. Habilidades, eu não tenho nenhuma no momento. Equipamentos, eu tenho um soco normal e uma camisa de pano. Status, eu tenho... Não é de falar muito, meu personagem. Então, ok. A primeira vista já é o tipo de jogo que eu digo assim que se usa RPG Maker. Então, por enquanto, parabéns. Mas vamos analisar. Ó, a musiquinha feita pro jogo. Um cartaz na parede. As melhores laranjas são as laranjas. E nossas laranjas também. Tá bom? Muito bonitinho o gráfico. Olha o cabelo dele, que coisa valida. Gostei. Bem-vindo, eu sou da equipe de manutenção. Trabalhando para o conforto de você, morador. Uma caixa de ferramentas. Ok. Legal que ele mora num apartamento, né? Normalmente são casas. Até aqui é diferente. Nossa, tudo é muito louco. Cuidado, não chegue muito perto ou vai molhar seus sapatos. Hoje é dia do jogo de cartas. Tá, não, não. Ontem também foi. Amanhã também. Tá, não, não. É o pato. Oh, você deve ser o novo vizinho, não é? Diga-me. Seu irmão gosta de jogos de cartas. Não. Ah, então eu moro com meu irmão. Obrigado. Sim, eu sei quem é aquele cara. Ou aquela mulher. Não sabia bem o que que era. As costas dele ficaram um pouquinho estranhas. Sei lá, parece que... Cheguei a pensar que ele tava com as mãos viradas, as mãos nas costas. Que legal esse personagem sentado. Você quer ouvir um pouco do meu artigo científico? Existem criaturas divididas em alfas e betas. Alfas têm consciência e são racionais. Betas são selvagens ou inertes. Geralmente alfas vivem em cidades, se protegendo dos betas. Uma pilha de livros. Até agora cada personagem tem uma voz específica. Muito bom. Até o momento não parece que tem combate, né? Mas o jogo tem, tá? Pelo que eu vi, ele é bem aventura. Aparentemente. Algumas plantas, quando ficam mais velhas, têm que ficar ao solo. É parte do ciclo natural. Conheci quando... Eu a conheci quando ela ainda andava por aí. É mesmo. E mesmo agora, eu estou ao seu lado. Pois a amo. Uma joaninha, parece. Faz muitos anos que eu não vou lá fora. Mas viver enraizada, hoje em dia, é mais confortável em todos esses serviços de entrega. Com todos esses serviços. Que legal. Estou gostando muito das arcas. Está muito bacana. E já deu para sentir que tem um mundo aqui. Foi bem interessante a forma que esse mundo foi apresentado. Tipo, os personagens estão falando sobre detalhes. Coisas bobas deles, né? Lá atrás tem um cara muito estranho. Então vamos sair por aqui. Pavimento 1. Isso aqui é meu lado. Isso aqui do meu lado é um bebedouro. Quando estiver ferido ou cansado, basta beber um pouco de água e pronto. Completamente curado. Totalmente curado. E aí? Seja bem-vindo à nossa cidadela. Aproveite e conheça tudo. Pats. Nosso pai disse que esperar para esperar aqui. Faz duas horas e estamos esperando. Quack. O pai deles foi embora. O que o papai está fazendo agora? Foi comprar cigarro. Estou com fome. O pai deles foi comprar cigarro e nunca mais vai voltar. O trabalhador do pomar é uma tradição passada de pai para filho. O pomar é nossa fonte de vida. Afinal. Isso aqui é o que? É uma cobra? Eu sou Anca. Trabalho em um jornal de Colorela. Ultimamente, ando seguindo umas pistas de um caso assombroso. E essas pistas me levaram até aqui. Mas aqui é tão pagado e parado. Aqui tem mais quartos, será? O que é isso aqui? Aqui não dá para ir. Aqui é a parede. Aqui está meio estranho. Por que está meio estranho? Porque parece uma escada. Acho que de repente colocar aqui um... Nem que seja um adereço na parede. Um relógio. Qualquer coisa. Só para dar uma disfarçada. Um computador passando imagens bonitas de Larandelli. Larandella. Em loop. Ok. Nossa, que legal. Olha o estilo desse cara. Aqui ninguém liga quem você é ou de onde eu venho. Larandella é a terra de quem vier. Um rato? Nossa, quem vier mesmo. Esse lugar é muito bonito e ensolarado. Bem diferente de onde eu venho. Tá, eu quero... Na verdade eu quero lutar. Eu quero ver o combate. Já conversei bastante. Olha que legal os sprites. Eu estou maravilhado com... Não sei se essa palavra maravilhada existe. Mas eu gostei muito. Não houve demais para saber falar. Que bonitinho! É o dever de todos cuidar dos seus irmãos. Apesar do cheiro injuativo, essa cidade é muito agradável. Larandella é apenas uma cidade dentro da região de Ecorela. Larandella é apenas... Opa! Existem muitas outras cidadelas. Cidades e povoadas em Ecorela. Tá, eu vou tentar explorar mais a parte aqui de baixo mesmo. Olha só, tá chovendo e até o catavento ali ficou mais rápido. Não tinha aquelas nuvens. Olha só que loucura o catavento. O catavento. Gostei. Tá, os prédios são todos iguais. Isso eu confesso que eu não gostei muito. Tem um gato. Espero que a chuva passe logo. Precisamos retornar à obra. Na loja, compramos suprimentos para o dia a dia. Ou podemos vender itens de interesse. Por exemplo, madeira ou cubos de gelo. Bem-vindo à loja. Tabuleiro de RPG. Que legal. O que será que ele faz? Eu quero um tabuleiro de RPG. Eu não sei. Esses dois personagens aqui me parecem alguma referência. Eu só não sei aqui. O garoto novo. É, ele mesmo. Tem cara de enorme. Tem mesmo. Diga seu nome. Meu nome vai ser... Deixa eu ver. Vai ser Tomito. Ele é um Tomito. Ah. Serio mesmo? Cara. De enorme. E nome de enorme. É. Eu esperava mais também. Mas, ok. Prazer em te conhecer. Eu sou o Laranje. Investigador? Laranje. Uma hora ele falou com o Jota e outro com o G. Aquele ali é o Palmito. Meu ajudante, menino. Meu... O quê? Você é o cara que chegou no bloco 1, né? Tá fugindo de alguma máfia? Ou coisa do tipo? Hã? Palmar Leste? Nossa. É bom também. Eu acho. Mas e aí? Tomito do Palmar Leste. Tá afim de andar com os caras mais descolados dessa cidadela. Nós somos muito descolados. Jogamos RPG de mesa e ouvimos bandas pesadas enquanto investigamos conspirações. Isso é muito adulto. Certamente somos maneiros. É. Somos muito fora da caixa. Somos as crianças mais maneiras de se ligar. Ah. Cara. Criança? Hum. Desculpa. Jovens mais maneiros. Mas você aí. Vem andar com a gente. Laranja entrou no time. Palmito entrou no time. Ok. Agora eu tenho três personagens no grupo. Deixa eu falar com essa pessoa aqui. Jogar videogames é muito legal, Quack. Que. Eu tô achando muito incrível. Tem fichas. Muito, muito incrível a... Os style sets desse jogo. Os personagens também, mas os style sets. Quase ia me esquecendo. Laranje. O jogo de tabuleiro já chegou para a venda. Aquele da nova edição? Caramba. Eu tava esperando meses. Droga. Gastei o dinheiro com fichas de fliperão. Dinheiro é vendaval mesmo, hein? Nós podemos pegar garrafas e vender. Aí podemos comprar o jogo. Genial. Você é um gênio. Tomita. Palmito. Vamos buscar garrafas vazias pela cidade. Nos espere aqui, senhora Pãozinho. Tomita e Palmito. Ficou muito legal os dois juntos. Que gracinha. Estarei esperando. Quanto garrafas são bastante? Vamos andar pela cidade procurando? Tá. Então agora eu tenho uma missão. Legal. Tem uma garrafa ali em cima. Tá. Tem uma ali. Tem uma aqui. Uma garrafa. Olha que legal essa árvore. A rodoviária é onde você compra passagem para outras cidades. Mas dizem que tem uma obra na estrada e os ônibus não estão passando por aqui. Que maneiro essa árvore. Nossa. É uma mega de uma árvore. Tem até uma garrafa ou outra. Não dá pra sair. Tá. Então aqui não tem garrafa. Hum. Que é a polícia. Legal. O que é isso aqui? É um repolho roxo? Isso não é lugar para criança. Tá brincando? Se retire. Ah. Isso não é lugar para criança estar brincando. Se retire. Tá. Eu vou pegar aquela garrafa ali. Eu vou pegar as garrafas conforme eu for encontrado. Deixa eu ver. Eu não tenho como ligar a corrida automática. Tá. Subi aqui já. Então mais uma garrafa. E agora eu vou ter que sair catando outro. Porque eu não sei onde tem outro. Eu acredito que não tem a outra. No topo dos telhados. Vou procurar outro. Vai ter que achar outro lugar. Olha só que legal. O personagem ali. O... Como é que é o nome dele? O laranja caminhando. Ele vai aparecendo tipo uma expressãozinha nele. Achei muito bem sacado. É difícil encontrar um jogo com gráfico original no RPG Maker. É difícil encontrar. Eu confesso que eu não sei se tipo esse gráfico faz parte de algum pack. Ou alguma coisa assim. Mas a princípio o gráfico foi feito para o jogo. Eu até dei uma olhada na página do game de out do jogo. E não fala nada sobre o gráfico não ser original. E nem sobre ele ser original. Mas acredito que seja original. Mas quando a gente vê dá uma sensação tão boa. Uma sensação de que... Nossa. Isso é RPG Maker. Olha só. A garrafa está do outro lado. Nesse monte de lixo. Não conseguiremos pegar. Acho que aqueles caras que ficam na frente do bloco 4 sabem cavar. Será que eles pegam isso para a gente? Caras que ficam na frente do bloco 4. Ah, e aquelas... Parecia umas... Uns rabanete. Pegaram algo cavando? Claro que sim. Me mostra onde é. Vamos lá. Aguarde aqui. Já volto. Que legal. Peguei. Aqui está. Muito obrigado, senhor tubérculo. Opa, esqueci da voz dele. Não foi nada. Divirta as crianças. Tá, bora vender. Bora vender a garrafa que eu quero comprar o RPG lá. Ah, agora eu saquei. Agora eu entendi. Provavelmente ao... Eu estou supondo, né? Não vai ter batalhas, batalhas. Eu não vou sair com esses personagens e batalhar. Provavelmente eu vou jogar RPG. Enquanto eu jogo RPG, o jogo vai narrando, né? E eu vou batalhando. Nossa, se for isso vai ser muito legal. Tabuleiro de RPG. Ah não, eu preciso vender primeiro. Ah, boa para ler letras pequenas e queimar coisas. Habilidade de foco de luz para laranja. Conseguimos. Agora vamos jogar. Tá, como é que eu jogo? Usando item? Como é que eu jogo? Isso aí, eu vou sair daqui e de repente vai falar. Aham. Compramos, compramos. Abre aí para a gente ver. Hoje vai rolar o D20 até anoitecer. O vento! O vento está levando embora. Pega! Ah não! Ah não! Vamos rápido! Isso é nosso! Ronco! É, eu encontrei aqui no chão. Acho que é meu. Isso não é seu! É nosso. É meu. Devolve isso agora, seu traste. Ou o quê? Agora é meu. Caiu fora. Devolve isso agora! Otários. Esse otário bateu em você? Eu estou bem, fisicamente. Não doeu. Ele foi para o pomar. Vamos atrás dele. Corre! Parece que ele caminha segurando as calças. Ali! Larga! Larga isso, seu cachorro vagabundo. Isso ali é um cachorro. Não, droga! Ah, vocês aí. O cachorro levou o jogo idiota de vocês para dentro do bosque. Que peninha. Hehe. Fica esperto, otário. Ah! Temos que pegar aquele tabuleiro de volta. Vamos atrás do cachorro. Corre, corre. Onde é que foi o cachorro? Parece estar trancado por dentro. Cachorro! O cachorro! O cachorro deve estar por aqui. O que é isso? Componente de defasado. Olha que legal! Vocês viram? Está vindo as laranjas lá de dentro. Ele está aguardando na casinha. Onde é que foi se esconder o cachorro? Aqui tem como salvar o jogo, ó. Quero recuperar HP. No fundo do bosque tem uma fábrica abandonada. Deve ter muitos tesouros lá dentro. Folha medicinal. Ah não, tem batalha também. Nossa, como folha apareceu. Tomito ataca primeiro. Atacar. Foco de luz. Não, vou atacar normal. Legal que tipo... Não aparece eles, mas... Não aparece eles no side view, né? Mas quando eles atacam eles aparecem. Gostei muito disso. Bem bolado, bem bolado. Ali tem um pote. Atacar normal. Aparentemente é bem de boa lutar contra esses slimes. Ele tem uma guitarra nessa. As animações estão muito boas mesmo. Um prato para ação de cachorro. Erva, erva. Tá, aqui. Vamos ver o que tem na ca... Ah! Tô achando que tem bastante batalha mais do que a gente precisaria. Ok. Bateria. As baterias são equipadas aos personagens para que esses tenham pontos de bateria. Ah, BP é necessário para o uso da maioria das habilidades. Tá, então vou equipar uma bateria nele. Acredito que eu vou encontrar alguma espécie de... Ó, um bob novo. Acredito que eu vou encontrar alguma espécie de comida para o cachorro e eu boto lá naquele potinho. Isso tá meio óbvio até. Aquele graveto. O que é isso? Tipo umas sucatas. Carro velho enferrujado. Ó, legal. Tem uma árvore de laranja ali no meio das outras árvores. Nossa, esse imóvel é muito grande. Que legal. Mais uma habilidade com um movimento novo. Achei que ia ser tudo meio parecido. O cachorro. Olha ali. Outro cachorro. Ei, calma. Eita. Que legal essa pixel aqui do cachorro. Muito legal mesmo. Não vi ainda nenhuma pixel art assim que eu dissesse Nossa, que coisa ridícula. Não. Todas elas eu tô gostando. Muito criativo. É um traço diferente. É um mundo diferente. E as coisas se encaixam de uma forma muito boa. Obviamente isso aqui é um boss. Não é um boss tão forte. Vai pro nível 4. Aparentemente desbloqueia uma habilidade. Ei, seu vira-lata. A gente quer te ajudar. Pera com isso, cachorro. Olha lá. Acordou o outro. E o outro parece muito perigoso. A gente vai levar seu amigo pro médico. Não precisa atacar a gente. Vamos levar ele pro doutor. Oh, cachorro. Oh, cachorro. Hã? Não se preocupa. A gente vai cuidar bem de você e de seu amigo. Promessa. Ok. Vamos levar ele daqui. A cachorra entrou no grupo, não. Ele teve sorte. Mais um pouco e talvez nada poderia ser feito. Mas ele irá ficar bem agora. É... Assim que recompensamos quem destruiu um tabuleiro de RPG de 100 ouro, a gente salva os amigos dele. Seu amigo vai ficar bem. Pode ficar tranquilo. Em pouco tempo ele está... Está recuperado. Em pouco tempo ele está recuperado. Sugiro que deixem ele descansar agora. Ok. Então vamos nessa. Aí o cachorro está no grupo agora. Tadinha. Ele estava doente. Olha que... Que sacada. A gente ir lá pra pegar as coisas com o cachorro e o cachorro estava ajudando o amigo dele. Nossa, muito bom. E o médico fica aqui, então. Ah, este cachorro. Aí está esse cachorro maldito. Essa voz me estraga a garganta. Não dá. Ah, não. Lá vem o malo. Vocês acham que são... Se acham espertos, né? Eu vou mostrar pra vocês esse cachorro pulguedo também. Eu vou pra casa. Detonou o cachorro. Acho que a gente devia dar um nome pra ele. Um nome punk. Tipo trombose. Não. Que nome bizarro. De jeito nenhum. O que você gênero ali? Tomita. Vamos chamá-lo de... O nome dele vai ser Sr. Pulga. Porque sim. Sr. Pulga? Você só pode estar me zoando. Yes, curti. Infelizmente, a democracia não é um sistema perfeito. O quê? O quê? Vai ser Sr. Pulga. Oh. O Sr. Pulga gostou. Bom, tá ficando tarde. Acho melhor a gente ir pra casa. Quem vai ficar com o Sr. Pulga? A gente podia revisar. Hoje ele fica com um, aí depois com o outro e assim vai. Pode ser. Tomito, você pode cuidar dele hoje? Valeu. Amanhã é minha vez. Vamos embora. Tá ficando de noite. Até amanhã, Tomito. Vamos. Tchau, Tomito. Eu vou... O vídeo já deve estar meio longo, mas eu vou pelo menos até a casa dele porque eu quero ver ele explicando sobre o cachorro pro irmão dele. Eu estava preocupado com você. Onde você estava? Enfim, consegui arrumar tudo. Agora temos nossa casa. Vamos. Você não está feliz? Oh! Hã? Um cachorro? Qual o nome dele? Sr. Pulga? Que nome peculiar. Oh! Oh! Então, você e seus amigos acharam ele no bosque? Que legal. Lembre que ter um animal em casa é muita responsabilidade. Hum. Gostou de Larandela? Eu curti. É um bom lugar para morar. Lá parecido com Pomar Leste, em muitos aspectos. Bom, a janta está quase pronta. Vamos comer e dormir. Oh! Eu acho que dá para dividir para três a comida. Eu fiz só para dois, pois não sabia que você viria. Mas não tem problema se empurra. Oh! dois dias atrás. Bom, eu vou encerrando por aqui, então. Gostei demais do jogo. É aquele tipo de jogo que eu encerro dizendo joguem. E ponto. Eu achei ele demais. Os gráficos originais, a história está muito bem criada. Está divertido. Os personagens são carismáticos. Dá para ver a personalidade de cada personagem só de olhar para eles. Então, sério, parabéns pelo jogo. Está muito bom. Ele está no hall dos melhores jogos de RPG que já passaram aqui no canal. Então, é isso. Joguem o jogo, curtam ele. Eu achei demais. Espero que lance logo. Ainda está na versão demo, mas logo provavelmente sai algo final. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E... Fui.